Um homem de 38 anos teve a perna amputada depois de escorregar e cair em uma ensiladeira, foi em Vitor Meireles. O acidente aconteceu neste terreno, onde estava sendo preparada a silagem de cana, na localidade de Serra da Abelha 2, distante 14 quilômetros do centro do município. O homem de 38 anos que teve a perna amputada foi identificado pelo corpo de bombeiros como Nivaldo de Oliveira. Ele estava colocando a cana nesta máquina agrícola que tritura o trato quando aconteceu o acidente. O proprietário do terreno, que preferiu não gravar a entrevista, contou que Nivaldo estava passando por cima da máquina quando teria escorregado e caiu com a perna esquerda dentro da ensiladeira. O proprietário ainda disse que Nivaldo prestava alguns trabalhos para ele. Assim que a perna da vítima ficou presa, a máquina foi desligada e ele foi transportado nesta tábua até a entrada do terreno. O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio estava na região e prestou o primeiro atendimento. Recebi uma ligação então que haveria esse incidente. Imediatamente desloquei até o local, dei o primeiro atendimento e ajudei a conduzir o paciente até o encontro da nossa outra equipe que estava vindo para o apoio. O homem foi levado consciente até o hospital do município, mas devido aos ferimentos, ele perdeu muito sangue e o estado de saúde é considerado grave. O membro inferior esquerdo, abaixo do joelho, foi feito condição de hemorragia, um torniquete e foi conduzido ao hospital. A parte da perna amputada não pôde ser recuperada. Devido ao estado de saúde, ainda durante a tarde, Nivaldo teve que ser transferido para o Hospital Valdomiro Colauti em Ibirama. Um familiar contou que ele passou por cirurgia. O comandante dos bombeiros deixa o alerta. Sempre a gente recomenda que o pessoal que vai trabalhar que tenha equipamentos de dispositivo de segurança, equipamentos de proteção individual é muito importante. E sempre atento, porque qualquer falha, qualquer descuido pode gerar um acidente. E manusear os equipamentos sempre com a proteção, geralmente com botas, em altura capacete, entre outros equipamentos de proteção individual. E aí E aí